Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Mais um Day Trade na Vale 5, dia 25 de 10 de 2012, utilizando a metodologia de Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber as videoaulas de 15 minutos todos os dias no seu e-mail, você se cadastra pelo formulário, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Bom pessoal, então a gente vê que a tendência do mercado hoje abriu acima da média 377, que é o indicador que determina a tendência do gráfico de 1 minuto. Então, quando o preço está acima da média 377, a pressão do mercado é absolutamente de alta. Ou seja, nós vamos operar só comprado, porque tem mais chances do preço fazer movimentos de alta significativos quando esse indicador que tem fundamentos científicos, que é simples inclusive, ele realmente determina isso. Um ponto de entrada operacional pelo Trade System foi na média exponencial 8,9. No gráfico de 1 minuto, aconteceu um sinal de compra no gráfico de 1 minuto na 8,9. O sinal de compra foi nessa região aqui que aconteceu. Foi uma única operação hoje. Então está aqui, veja que o preço bateu exatamente na média 8,9. E a entrada operacional pelo Trade System foi um centavo acima da máxima. A gente entrou na operação, um centavo abaixo da mínima foi a saída operacional no Stop Loss. Então, essa aqui foi a única operação do dia. Deixa eu só apagar aqui. Bom pessoal, o que acontece? A gente fez a entrada operacional a 35,67 e o Stop Loss ficou a 35,64. O preço subiu, ele fez um grande movimento de alto, significativo. Então, pelo nosso Trade System, a gente deve zerar o risco quando acontecem esses grandes movimentos. Como que a gente zera o risco? Simplesmente coloca o Stop Loss que a gente colocou aqui nessa região, a gente passa ele aqui para cima e zera o risco da operação. Então, foi isso aí que eu fiz. Zerei o risco da operação, colocando o preço exatamente a 35,67 no Stop Loss. Então, se o preço voltasse, eu zeraria o risco. Eu zeraria o risco, eu sairia da operação sem risco nenhum, sem prejuízo nenhum. E o que acontece, pessoal? A gente, o nosso capital total equivale a 2.900 ações para este preço. E o manejo de risco de 0,3% permitiu para este ponto de entrada e ponto de saída entrar com a técnica de alavancagem inteligente que a gente ensina no curso 3D Profissional Avançado até 7.500 ações, onde se eu perdesse, eu perderia 0,3% do mesmo jeito. Então, pessoal, o que faz diferença na técnica é a alavancagem inteligente. Então, o preço voltou, nos deu o Stop, certo? Depois que ele deu o Stop, eu fiquei aguardando para quando ocorreu que o preço voltou para a média 8.9 de novo, daria novamente um sinal do Trade System, porém, não foi estabelecido o sinal de compra pelo Trade System. Então, eu não entrei na operação. Exatamente porque a gente não tem o sinal de compra aqui. Esse candle aqui, que bateu na média 8.9, eu estava aqui já com a boleta pronta, já calculei o manejo de risco veloz de cabeça em alguns segundos, em dois segundos, como eu ensino no curso Trader Profissional. E acabou que eu também entraria nessa operação aqui com cerca de 7.500 ações, porém, não deu sinal. Ou seja, não rompeu a mínima deste candle que caracterizaria o sinal do Trade System. E depois, veja que aqui nesse período a gente já está com uma e meia nesse candle aqui, eu já dei uma e meia, eu já paro de parar uma e meia. Se eu tivesse operado, então eu fiz uma única operação, porque pelo Trade System, Trade Filer Expert para o DI3 no 1 minuto, o horário também influi na estatística de acerto e na probabilidade de lucros. Isso é comprovado porque eu opero assim durante muitos anos. Então, tem uma estatística fundamentada quando eu opero das 10 da manhã até uma e meia da tarde, até no máximo duas horas. Geralmente, com uma e meia, o pessoal sabe, eu falo nos vídeos que eu paro de operar. Certo? Então, acabou que eu não fiz mais a operação. Se eu tiver, eu não perdi praticamente nada hoje, certo? Na realidade, eu perdi 0,15% porque tem o custo da alavancagem, que eu estava bem alavancado, 7.500 ações. Que, para dizer a verdade, dá para eu alavancar até um pouco mais nessa operação que eu fiz. Mas eu alavanquei até 7.500 só, porque é o máximo que eu alavanco, que é 2x. Por uma questão de custo, porque conforme você vai alavancando, vai também aumentando os custos. Você tem que considerar isso também. Então, eu fiquei com 0,15% negativo hoje, por causa dos custos da alavancagem e corretagem só. Ou seja, um pequeno lucro. E a gente está aí com 0,74% de lucro ainda. Vou continuar operando, vou ser disciplinado, porque pode ser que eu acerte uma operação alavancada, 7.500 alavancado e ganhando 1%. Porque o alvo da nossa operação sempre é 1% por questões estatísticas também. Então, 1% é um valor absurdo. Mas o mercado faz, numa tendência, ele faz esse valor e até muito mais. Então, ficar até 1% é uma maximização de lucro. Ficando na tendência. Por isso que a metodologia se chama Trend Follower Expert. Bom, pessoal, no Forex, eu fiz essa operação vendida, tomei um stop. E na segunda operação, pelo método Reversion Profits, que é um método específico para Forex. Ele é muito mais poderoso no Forex do que na Bolsa de Valores, mas também funciona na Bolsa de Valores. E na Price Trend Lining, deu um sinal, a gente saiu da operação. Estopados. E na segunda operação, eu acertei. Porém, o indicador Profits Line, em conjunto com a Wall Line inferior, mais a análise específica de divergências, indicou para a gente sair aqui. Exatamente na zona de reversão de movimento, deu uma divergência nessa região aqui, entre Profits Line e preço. Então, a gente saiu nessa região aqui. O que acontece? O preço, ele foi muito mais abaixo. Mas o indicador, ele acertou um lucro gigante, um lucro bom, mas não acertou o fundo dessa vez. Por isso que eu digo, se você quer um milagre, um santo graal que acerta tudo, esquece, porque eu não posso oferecer isso para você. E acredito que ninguém vai oferecer isso para você. Então, lucrei, poderia ter lucrado mais, mas o indicador mandou eu sair antes, eu saí por questão de disciplina. Porque eu não sei se ele vai errar ou não, só vou saber se ele errou ou não depois que passou. Então, nosso lucro no Forex ficou aqui mesmo. O processo de alavancagem inteligente e manejo de risco veloz permitiu que a gente entrasse na primeira operação com 6 mini-lots. Então, a gente perdeu nos 5 pips, deu 30 dólares de prejuízo. Para um capital de 10 mil dólares, 30 dólares corresponde a 0,3% de todo o capital de risco por operação. Então, é o que eu faço, é o nosso manejo de risco para day trade. Lembrando que também no Reversion Profits eu opero nos 5 minutos, tá? Com o pessoal aí diferenciar de 1 minuto, porque não é 1 minuto. E temos aí a segunda operação que foi o manejo de risco, o risco da operação estava aí por cerca de 5 pips também. E deu para entrar com 6 lotes, 6 mini-lots também. Então, a gente ganhou 156 dólares aí, 26 pips no total, dá 120 dólares aí mais ou menos o lucro de hoje. Certo? Então, eu recuperei as perdas, as 3 perdas que eu tive ontem e ainda estou com um lucro legal aí, certo? Bom, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Diversificação é para os passos. Pessoal, isso aí faz todo sentido. Vocês podem ver que eu, como trader profissional, eu não fico operando com 30, 40 ativos no day trade. Eu só opero com o Vale na Bolsa de Valores e com o Eurodólar no Forex, tá? Por quê? Primeiro problema de você diversificar investimentos ou trades. Você vai ter muito mais trabalho para operar e analisar 10, 15 ativos, 30 ativos para day trade, principalmente um monte de gráfico na tela. Então, realmente você vai ter muito mais dificuldade para você administrar, principalmente no position trading. E segundo, quando você opera com muitos ativos, consequentemente também você aumenta a sua chance de perder, porque a probabilidade no mercado, no day trade principalmente, é de você errar mais vezes. Então, não adianta meu manejo de risco ser só 0,3%, sendo que eu vou perder, sei lá, 20, 30 vezes por dia. Isso pode acontecer? Pode. Tem dia que dá tudo errado. Nada dá certo. Então, você tem que operar com um único ativo só e ficar operando na frequência daquele ativo. Inclusive, fazer um nível de tentativas, como eu faço de três tentativas, que é um nível de tentativa que realmente é pequeno. Então, consequentemente, eu perco pouco por dia, eu não perco muito por dia, é impossível eu perder muito por dia. Mas se eu opero 10, 20 ativos, eu vou realmente fazer várias operações e posso perder. Posso ganhar? Posso também, mas é muito mais provável que eu perca mais vezes. E mesmo que eu acerte alguma operação, que me dê 2, 3%, se eu perdi 20, 30 vezes 0,3% antes, não vai adiantar nada ter ganhado uma fortuna em uma única operação. Então, tem muitos traders e professores que mostram a operação que ele ganhou. Supostamente, porque de repente ele não operou também, ele só teorizou. Mas não adianta nada se ele fica operando vários ativos e se ele perdeu nessas outras oportunidades que ele disse que opera, e ele perde um monte de vezes. Então, essa operação que ele fez foi insignificante. Então, diversificar não vale a pena. Você tem que centralizar seu investimento. No day trade, é um ativo só. No swing trade, você não pode colocar todo o seu capital em um único ativo. Você tem que colocar em alguns ativos. E existe uma frequência e uma quantidade específicas que nós comprovamos no curso Trader Profissional Avançado, e mostramos a forma correta de operar com essa quantidade de ativos no swing trade position, e também a frequência operacional envolvendo elas e o manejo de risco ideal, que estatisticamente é comprovado para position em swing trade. Tá ok? Então, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje. Muito obrigado. Um abraço. Até mais.